Olá, meus amigos e amigas seguidores aqui do canal do escritório GGSDV. Eu sou Luísa Regina, eu sou advogada trabalhista, sócia fundadora do escritório e hoje vou falar um pouco mais para vocês sobre o compliance trabalhista. Como dito anteriormente, o compliance nada mais é do que estar em conformidade com as legislações, com as leis que nos circundam, tanto interno quanto externamente. Em especial, o compliance trabalhista visa que a empresa fique em conformidade nas relações de trabalho que ela contém, não só nas relações seletistas, mas como todas as relações de trabalho com terceiros artes, com empregados autônomos que ela possa vir a ter. Em especial, hoje vou falar um pouco de como o compliance pode atuar no momento da contratação de um empregado. Já sabemos que um dos maiores desafios empresariais é a administração do risco de um passivo. A gente sabe que uma ação trabalhista é capaz, inclusive, de destruir uma empresa na sua saúde financeira, principalmente. Então, todas as formas que a gente pode prevenir é sempre melhor do que remediar. Então, qual a vantagem e por que buscar um programa de compliance? Exatamente, porque as normas são complexas. A sociedade tem regras trabalhistas que vêm de diversas formas, não só através da CLT, mas de outras leis também e normas que acontecem o tempo inteiro. Como, por exemplo, no momento que a gente está passando, nós temos várias medidas provisórias que diariamente vêm surgindo e vêm alterar, né? Vêm impactar diretamente na relação de trabalho dentro da sua empresa. Então, o programa de compliance, ele pode te ajudar a interpretar melhor, fazer essa análise cuidadosa de cada etapa da relação de trabalho que você tem aí na sua empresa, tá? Hoje eu vou falar um pouquinho desse momento na contratação. Muitas pessoas, às vezes, não entendem que isso pode ter um certo impacto, mas, ao contrário disso, várias ações da Justiça do Trabalho, elas se originam nesse exato momento, quando você está selecionando aquele empregado para entrar na sua empresa. A primeira coisa que a gente deve saber, que a gente deve pensar, é o seguinte, qual tipo de relação de trabalho eu estou precisando? Eu, empresa, que eu falo. Bom, muitas pessoas, quando a gente fala em relação de trabalho, vem a questão seletista na cabeça, que é a mais comum, que é a carteira assinada. Porém, existem vários outros tipos de relação de trabalho, existem vários outros, desculpa, tipos de relacionamento de trabalho, né? Por exemplo, o empregado autônomo, o empregado terceirizado, aquele prestador de serviço, né? E, além disso, dentro da própria selet... dentro da própria empregada seletista, ele também pode ter diversas formalidades, como, por exemplo, ele pode ser o empregado com tempo parcial, ele pode ser o empregado intermitente, ele pode ser o empregado por prazo determinado, né? Então, assim, são várias nuances que a gente precisa saber. E o primeiro passo é saber qual tipo de trabalhador que você quer e que você precisa naquele momento. Aí, a gente tem que pensar, bom, eu preciso de uma pessoa dentro da minha empresa? Será que ela pode trabalhar de casa? É só ela mesmo que pode exercer aquela atividade? Ou ela pode mandar alguém no lugar dela, né? Eu preciso passar ordem direta pra aquela pessoa? Ou ela pode desenvolver aquele trabalho conforme o know-how dela, conforme o conhecimento dela, da forma que ela achar melhor? Então, nós temos que, primeiramente, conhecer qual é a real demanda da empresa. E lembre-se, se aquele empregado que você precisa, ele tiver subordinação, tiver habitualidade dentro da sua empresa, ele tiver pessoalidade, quer dizer, ele não pode se fazer substituir por outra pessoa, você tem que assinar a carteira dele. Sim, porque uma das maiores incidências de ação trabalhistas que estão ocorrendo no TST hoje é de reconhecimento de vínculo. Então, muitas vezes, as empresas pensam que, ah, eu estou pagando uma quantia pra ele, mas tá tudo certo, é um combinado entre a gente. Mas aquele empregado tá lá todo dia, ele tem horário, ele tem subordinação? Sim, gente, essa é uma relação seletista que precisa ser formalizada, sob pena de fraude. E qual que é o reflexo disso pra empresa? É grave, porque lá na frente, isso impacta numa ação trabalhista, ela fica cara. Então, quando a gente fala nesse momento de prevenção, de cuidar desses detalhes no início, vai te prevenindo uma dívida no futuro muito maior. Então, eu chamo a atenção de vocês nesse ponto, tá? Além de saber, né, qual tipo de trabalho que você quer, bom, esse é o primeiro passo. Agora, eu sei que eu quero um seletista, por exemplo, então vamos à entrevista. Será que na entrevista eu posso fazer tudo que eu quero? Não, gente, também temos que ter alguns cuidados nesse momento de seleção dos empregados. Por exemplo, você não pode criar uma falsa expectativa que ele vai ser contratado e depois do nada desistir. Vou dar um exemplo prático. Por exemplo, eu falei com ele, ele já fez duas, três etapas daquele processo seletivo e eu orientei, fulano, abre uma conta do banco pra facilitar os trâmites aqui dentro da sua contratação. Aí o empregado vai lá, abre uma conta do banco e de repente você desiste. Ou seja, você criou nele uma expectativa de contratação que foi frustrada. Isso gera o dever de indenização perante a justiça do trabalho. Então, deve-se ter cuidado nesse ponto, tá? Outra questão também, que tem que ter muita, muita cautela, é de ter algum tipo de discriminação nesse momento. Então, o que eu quero dizer? Por exemplo, na hora de contratar um empregado, você não pode escolher ele por sexo, por... ou ter algum tipo de discriminação pela religião que ele tem, pela raça dele, entendeu? Isso também é um ponto bastante polêmico que deve ter extrema cautela. Não deve acontecer porque gera o direito de indenizar perante os olhos da justiça do trabalho, tá? Eu tô com uma colinha aqui, pessoal, só pra gente ir lembrando, mas vamos lá. Além disso, os exames adinicionais também é outro ponto que a gente tem que observar pontos relevantes nesse momento. Por exemplo, o exame adinicional já deve ser uma das últimas coisas daquele processo seletivo, ou seja, a gente já tá quase com aquele empregado contratado, né? Ou praticamente contratado, porque aí você também já tá criando a expectativa, né? Então, o exame adinicional, ele tem o momento certo de ser feito, tá? E tem normas que regulamentam essa situação. Uma coisa importante que eu chamo atenção também, um ponto importante, é que existem alguns exames que não devem ser feitos nos exames adinicionais, como, por exemplo, um exame de... um teste de gravidez, você pedir pra uma mulher, né? Porque aí já tá uma questão discriminatória, porque se ela tiver grávida, você vai deixar de contratá-la? Então, tem que prestar atenção nesse ponto. Não deve fazer um exame de... pedir um teste de gravidez, por exemplo, no momento de uma contratação do empregado, né? É um risco. Outra questão também que é importante, tem alguns exames que não podem ser feitos, por exemplo, toxicológico. O toxicológico, ele é permitido só pra algumas categorias de trabalhadores, como, por exemplo, os motoristas. Então, ele não deve ser feito de forma indiscriminada, sobre pena de discriminação por parte da empresa, tá bom? Então, é... além disso também, gente, é de suma importância ter um bom contrato de trabalho. Quando eu falo um contrato de trabalho, aqui eu falo que você conhecer a sua empresa, você conhecer as particularidades que você precisa ali dentro, porque é nesse momento que você tá firmando um acordo com aquele empregado. Então, é onde que você vai prever diversas condições dessa relação que vai se propagar no tempo. Vou dar um exemplo prático. Por exemplo, você pode colocar ali a questão de descontos. Ah, se tiver algum prejuízo, algum dólar que aquele empregado causar dentro da sua empresa, se tiver previsto num contrato, você tem mais tranquilidade pra lidar com esse tipo de situação, tá? Outros exemplos também seriam no caso de trabalhadores externos, que é bom já ter um contrato prevendo que ele não vai ter controle de jornada. Anotar aquilo também na carteira de trabalho. Então, é fundamental você trabalhar um contrato de trabalho bem feito. Nada de pegar aquele ctrl-c, ctrl-v que tem na internet e julgar pra todo mundo, porque afinal, é sua empresa e seu dinheiro que tá em jogo, né? Além disso, não só um contrato de seletista, mas também o contrato de um autônomo, de um prestador de serviço, de um terceirizado. O que que a gente precisa? Será que é só fazer? Não, gente. Tudo, a regra, tá sendo estipulada naquele momento. E se a quebra da fiducia de um contrato, ela gera, inclusive, indenizações. A gente tem como cobrar. Se você estabelece bem as regras do jogo, o jogo vai fluir legal, entendeu? Então, é de suma importância ter um bom contrato de trabalho, tá? Chama atenção também pras regras do registro da carteira de trabalho. Hoje, nós temos um prazo bem estabelecido, nós temos o E-Social que tá aí, já assim, já tá na área e a gente tem que tá adequado a ele, né? Que existem regras específicas. Nós temos também que conhecer as regras, o contrato de experiência, que é um erro muito comum que muitas empresas acabam cometendo, que o... não sabem, né? Que o contrato de experiência, ele tem um prazo determinado e que ele só pode ser prorrogado por uma vez. Então, não adianta, você colocou 15, aí depois você quer, você tem mais 90 dias, você quer colocar mais 60, entendeu? Como fazer? Então, tem que buscar ajuda e fazer tudo de forma coerente desde o início. É de suma importância, gente. Muita gente não sabe, mas essa fase, a boa-fé contratual que a gente fala, né? Ela tá presente desde a fase pré-contratual, que é essa que a gente tá conversando hoje. São esses nuances que existem, que circundam a relação na hora que você tá pensando em contratar um empregado, tá bom? Outro ponto fundamental também pra você ter conhecimento nesse momento, é conhecer o sindicato da categoria da sua empresa, né? E se tem alguma particularidade daquele empregado que você vai contratar, porque isso também pode ter algumas nuances que impactam no contrato de trabalho ou na forma de contratação daquele empregado, certo? Bom, gente, por hoje é só, né? Eu passei um pouquinho sobre vários detalhes que a gente tem que ficar atento, né? De suma importância você prestar atenção nesse momento, tá? Não vou me estender mais, o vídeo já acabou ficando um pouquinho maior, mas eu chamo atenção que o compliance trabalhista, ele vai te auxiliar pra você, empresa que tá pensando em prevenir no futuro, em ficar tranquilo, né? É muito mais barato, ao contrário que a maioria das pessoas pensam, é muito mais barato você prevenir uma ação do que você tratar essa ação lá na frente. Lá na frente, o custo do judiciário fica muito mais caro, além de envolver advogado, tem o juros, tem a atualização, tem muito mais caro. Então, prevenir e ter tranquilidade não tem preço, gente. Um abraço pra todos vocês e até o próximo vídeo com o tema de compliance trabalhista. Fica com Deus!